A Presidente do Tribunal de Contas, Exalgina Gamboa, reafirmou nesta quarta-feira o compromisso da instituição com a excelência no controlo e na fiscalização da gestão dos recursos públicos. Ao intervir no ato comemorativo dos 20 anos de criação do Tribunal de Contas, assinalado segunda-feira, 12, a Juíza Conselheira Presidente declarou que a instituição vai privilegiar a disseminação da cultura da integridade, responsabilidade e transparência. É bem conhecida a importância dos Tribunais de Contas para o fortalecimento do Estado democrático e direito, da boa governação e da transparência numa sociedade em desenvolvimento com sérios desafios pela frente resultantes de uma grave crise económica e social que obriga as forças redobradas na busca de soluções para os problemas cotidianos que afetam os angolanos. O ato comemorativo dos 20 anos do Tribunal de Contas foi testemunhado pelo Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, e pela Vice-Presidente da Assembleia Nacional, Carlota Dias. Também marcaram presença representante de outros tribunais superiores, juízes e funcionários do Tribunal de Contas. Legenda Adriana Zanotto